Você nunca, jamais, conseguirá me derrotar. O quê? Seus punhos são regidos pela arrogância. Não percebo um vislumbre sequer de pureza nesse seu modo presunçoso que usa pra lutar. Não vê uma vergonha que já quer passar, né? É claro que eu sou arrogante. Mas pra mim, essa é a tradução do orgulho da raça guerreira dos Saiyajins. Nunca vou te derrotar. Não me faça rir. Jamais irei jogar no lixo quem eu sou de verdade. O Kakaroto pode ficar com esse tal de instinto superior. Eu vou te derrotar do meu jeito, Jiren. Vem, vou te arrebentar! Mas isso é impressionante, Vegeta. Não sabia que seu ki podia ser tão poderoso. Ele está aumentando o quê? Como pode elevar sua energia mais do que quando estava lutando antes? Como isso é possível? Será que essa é a verdadeira força de um guerreiro Saiyajin? O Jiren fez pouco caso do orgulho do Vegeta e isso fez despertar um poder oculto assombroso nele. É mesmo um poder impressionante. Nossa, mas como ele brilha, né? O Vegeta parece que está muito mais forte, né? Jiren, depois de toda aquela baboseira que vomitou pra cima de mim, creio que não vá nem tentar desviar do meu golpe, não é? Pode vir. Vegeta! Arrebenta ele! Esfrega isso na careca do Jiren! Final Flash! Beleza! Foi um direto! Jiren! 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 Ah, 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 ah. Ahahahahaha!